Fala seu nome, idade e cidade. Cara, tenho 22, de Curitiba. 22 anos, Curitiba, qual o nome mesmo? Samuel. Você joga LOL desde quando? Cara, 2018, 2019, porém. Tá, cinco anos, então mais ou menos. E qual foi o seu máximo de elo? Cara, foi gol de um, se eu não me engano, na última season agora. Beleza, e você chegou a fazer CMD5? Fiz, acabei de terminar, na verdade. Terminou qual elo? Prata 4. Beleza, gostei, galera. Prata 4, qual que é a lenda que tu joga? Cara, eu sou filho teu, né? Jogo de ângulo, a Mumu. Não, mentira, quem vai ser ele? Claro, pode olhar no histórico ali. Temos um forte candidato. Paisão, já, então, compartilha a sua tela do LOL aí, pra gente ver o seu perfil bonitinho, pra comprovar. E na sequência, você já dá fila, fechou? Ô, louco, pode falar, então. Mostra seu perfil ali, os bonecos que você joga, deixa eu ver, bonitinho. Ih, paisão, você falou... Ixi, põe... Não, vamos ver as maestrias primeiro, viu, dog? Ó, nossa, que pior. Essa conta não era minha, era do meu amigo. E aí, ele me emprestou, ele é me enviando. Não compactuamos com esse chariamento de conta, viu, Raio? A gente não compactou com esse tipo de coisa aqui, não, velho. Tá, guys, ele de fato joga de a Mumu. Eu vou dar essa chance pro guerreiro. Pode dar fila, pode dar fila, turma. Vai ser você, vambora. Paisão, contra o Wyvern e Brand A, eu gosto do a Mumu, velho. E você já jogou uns jogos com ele. Por mim, você só pega ele aqui e boa, velho. Vai ficar bom no time. Pode pegar a terceira runa do Conquer, com a secundária vermelha, pra você dar mais dano e ter antes toda hora. Cara, eu, de a Mumu, olhando essa partida, o a Mumu faz um V9, velho. Começou a partida, viu, Túlio? Qual o smite? Agora lá. Ó, já upou a skill nível 1, Túlio? Já upou, você é verdade. Beleza, você upou o Chorinho. Eu sempre pego, de a Mumu, eu pego o Verdinho, por causa pra tancar mais. Perfeito, pode ser. Então, Verdinho, eu gosto de upar o E, de a Mumu nível 1, porque eu vou começar galinha com ele. E, tipo, se você sempre usar o E tomando hit da galinha, o seu E sempre tá resetado, então você farma Django mais rápido, tá ligado? Mas o W vai funcionar igual, é um DPS, né? Ó, vamos entrar aqui, sentido blue do Wyvern agora. Vai sentido do blue. Dá um ping pro Atrox junto com você. Será que ele entende esse ping? Isso, ó, chamando ajuda. Mesmo se ele não entender, vamos se arriscar. Às vezes tem um Sion aí te dando uma paulada, mas tudo bem. Guarda o blue dele. Essa ward vai ser importante pra nós ver se o Wyvern vai querer te começar roubando ou não. Digita pra karma e vê se ela nem precisou de você digitar pra karma. Tá vendo que ela wardou o seu blue? Ela já foi muito inteligente. E você vai começar galinha, tá? Pode ir pra galinha. Vamos ver se... Você vai atrasar um pouquinho, mas tudo bem. Vai, pode começar ela aí. Bate na maior e deixa o Choro ligado. E você vai direto pros golem, tá? Vai direto pros golem, não faz o red. Direto o Poe, direto o golem. Como a Mumu é um boneco que quer fazer o full clear, já pode esmaitar o golem, tá? Esmaita o golem e faz o mais rápido possível. Como a Mumu é um boneco que quer fazer full clear, eu vou sempre fazer você resetar primeiro os campos normais do que os campos de buff. Por quê? Porque os campos de buff demoram 5 minutos pra nascer. Já os campos normal, não. É 2 e 30, então eles nascem mais rápido. Então você resetar os campos normais mais rápido é melhor. Então depois de todo o seu primeiro clear, a sua galinha e o seu golem vai nascer meio que junto, tá ligado? Isso é bom pra você dar um over recall e poder farmar mais os campos. Ou é bom de quando você sair da base no primeiro B, seus campos já vão ter nascido junto. Depois do red, você já desce direto pro lobo. Faz aí normalzinho esse lobo, o mais rápido possível. Ó, você tá vendo que o seu E sempre o cooldown vai diminuindo? Quanto mais hit você toma? Então você sempre vai apertando o E igual um louco. Ó, tipo assim, você não telou bot até agora. Você tá vendo que tá tendo toda uma trocação? Sim, sim. Enquanto você fazia lobo, você podia já estar telando bot. Como que eu telaria bot? Apertando F4 ou F5. Então, essa é uma marisa que você tem que ter. Mas vamos só fazer o full clear mesmo. Pode fazer logo esse blue aí. E outra, dá tab. Você dando tab, você consegue ver que o Ivory tem 12 de farm. Que informação você tira com isso? Porque ele escapou um campo. Um, ele escapou três campos, irmão. Ele só deve ter farmado topside e foi gankar bot. Pode smitar isso aí, smita. Dá uma checada no heal e já se pota pra você ficar com o HP saudável, tá ligado? Ó, você vai fazer o aronguejo e possivelmente vai dar pra gankar bot, viu? Eu acho que o Dinho colocou uma ward aqui. Mesmo com a ward, eu acredito que é um bom gank porque eles estão mal posicionados. Dá a voltinha pela... Dá essa voltinha. Dá a voltinha pela trimoita. Que é o tempo da karma chegar. Agora você vai pro bot, hein? Vamos lá. Tela, você não telou até agora. O HP, o posicionamento, como é que tá... Não, os inimigos também. Os inimigos. Vai reto neles agora e tenta encontrar uma bilunga. Errou a primeira... Mas pode ir pra cima. Vai ter outra bilunga. Vai ter outra bilunga. Você mata, você mata. Acertou a bilunga. Todo dano. Kill na mão do Túlio. Deixou a kill. Pode sair viva agora. Agora você só dá B, Túlio. Toda vez que você jogar de abombu, mano, você vai querer ter esse recal, beleza? Já compra uma pink e troca pra trinquete vermelha. Ó, você tá vendo que suas galinhas já nasceram juntamente com seus golem. Nem olha o rio ali. Aparentemente o aronguejo já foi visto. Eu consigo perceber pelo René que tão passando. Ih, roubaram? Roubaram, você foi punido. Qual que vai ser seu primeiro objetivo? Tá vendo que as larvas já tá pra nascer? E os caras põem o saio pra ir base? Então eu acho que é bom você querer fazer larva. Mesmo não tendo pressão midi, o René que não tá perto. Já inicia ela, porque eu tenho quase certeza que o Ivory vai tá longe. Ó, pink da banana. Aí é a banana. Agora vai lá e faz o objetivo. E faz bem no meio, no centro deles. Porque aí o amumu vai dar dano nos três ao mesmo tempo, entendeu? Tá vendo que todas as suas skills tá pegando nos três. Então você vai formar mais rápido. Você tem que ter essa malícia sempre. E pelo visto você já não tinha ela, que você tava vindo fazer só uma. Aí ó, fez essa. Agora vai pro bot side. Beleza, vai nascer o arongueji. Acho que você até garante ele, tá? Deu pra perceber que tá amarelinho? Vocês trocou o aronguejo pelo dragão. O aronguejo não, as larvas pelo dragão. Eu prefiro as larvas, viu, véi? Então você já tá bem. Ó o Yassi no bot. Já dá um ping. Talvez o seu bot nem viu que o Yassi tava lá e nós já viu, tá ligado? Dá pra você caminhar pra lá reto, sabia, véi? Cara, vamos fazer uma play ousada de você ir lá caminhar reto e cobrar aqueles caras que tá sem flash. Vamos lá? Mas tipo assim, você não pode errar nada. Se você errar, fodeu. Passa trinket e mete marcha. Bora, paizão. Seu momento. Seu momento, Túlio. Seu momento, Túlio. Túlio, biluga do Túlio. Beleza, já busca outro, Túlio. Já busca outro, Túlio. Você tem flash, hein, Túlio? Você tem flash, hein, Túlio? Flash a parede? Aí, não vai pegar. Beleza. Túlio, gostei. O Túlio! Isso! Você pega, você pega. Túlio, Túlio, Túlio. Boa, Túlio! Meu menino! Agora volta a formar a selva. Agora você vai fazer o famoso intensivão da jungle. Tá vendo que você tem dois smites parados? Então já usa o smite aí logo. Já usa porque quanto mais rápido você usa, mais rápido o cooldown dele vai girando, entendeu? O que é o intensivão agora? Você vai farmar tudo de baixo pra cima e nós vai usar esse seu ultimate antes de dar B. Qual lane você acha que é melhor usar esse seu ultimate? No mid ou no top? Porque você tá indo pra lá. Ó, eu iria no Yasuo, cara. Top, gostei. Então é lá mesmo. Vamos fazendo esse clear todo. Iota, a gente vai farmar tudo antes de fazer a play, sabe por quê? Porque você já vai deixar os campos todo morto e quando você fizer a play e te for base, o seu, já vai tá passando o tempo do seu campo nascer, entendeu, velho? Então é bom você já deixar tudo morto. Aliás, mas às vezes tem situação, lembra de observar e tomar decisão? Então vai top. A gente tá observando que tá tendo merda lá. Vai reto na treta. Você tem que ter essa malícia. Não é todo jogo que eu vou tá no seu ouvido. Vai lá, paizão, é seu momento. Não vou nem falar o que você tem que fazer, você sabe. Pode ir, pode ir, pode ir que você mata. Escolhe um aí que você mata. Eu já imaginava a barreira do Yasu, não sabia se ele tava sem, não perciei atenção. Cara, ali você viu que você usou todo o ultimate só no Ivern e depois quis focar o Yasu. Se você só anda reto e uta o Yasu, você matava ele. Só que aí você usou toda a skill em um, usou toda a skill no outro, pelo menos você consegue reconhecer o erro. Tá tendo treta no top de novo, vale você ir lá reto? O que você acha? Eu acho que não, né? Vai fazer na leitura. Ah, não, ali ele já resolveu. Ele já resolveu, então faz o farm aí. Mas valeria, tá? Eu teria ido reto ali, mas tudo bem. Dá tab e vê o tempo do próximo objetivo. Qual é o seu próximo objetivo agora? Garantir os seis vermes. Então vamos garantir os seis vermes, vamos lá. Ó, dá pra você usar a bilunguinha já pra dentro do pitch, sabia? Pra você ganhar tempo, você poderia ter usado de fora. Mas no pixel exato, você já não tem. Mas pega no meio do centro de novo. Enquanto você tá fazendo as larvinhas, você não precisa telar ela. Olha a midi, olha a midi, tá ligado? Como que tá o midi lá? Isso aí, ó. Dá uma olhada, ó. O Ivern foi pra baixo, a gente viu, né? Enquanto você tela, já aperta E. Vai olhando as outras N. Aperta E. Aperta E de novo, E. Sempre apertando o E enquanto você observa, entendeu? Esse é o observar e tomar decisão. Ó, a gente poderia fazer o intensivão de farmar jungle? Poderia. Mas a sua botilene já tá insana. Vai lá ajudar eles que é melhor, velho. E vocês até dive esse Ivern. Dá uma olhadinha como é que tá a situação. Vê se vai ter dive ou não. Se o Ivern só sai. Ó, o Ivern quer comprar a jogada. Olha o Yasu do seu lado. Já vai cacetando. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Agora volta. Se você tiver uma bilonga boa nele, você mata. Você mata o Ivern. Ó, você deixou ele pegar frio o objetivo. Eu não teria deixado, viado. Se você acertar a bilonga nele, você mata, tá? Pode ir sem medo, pode ir sem medo. Vê se você encontra. Olha ele ali, olha ele ali pelo minimapa. Vai lá, mano. Esse cara tem que morrer, tá? Esse cara tá morto. Só acertar ele. Olha que folgado. Usa tudo pra ele não roubar. Usa tudo, usa tudo. Caralho, o cara não tá vendo? Meio lenta, mas aí eu vou pontuar ela sempre. Igual, aquele aronguejo, véi, não era pro cara ter pegado na sua cara, bota fé. E você não precisa ter medo aí, porque a vantagem numérica é de você. Se encontrar o engage, engaja. Se encontrar o engage, engaja. Isso. Mata ele, depois você faz o dragão. Outra bilonga. Perfeito, matou, fez o dragão. Tá vendo? Ó, lembrando. Eu já estaria telando a Aslene, ó. Tá vendo que tá tendo treta, bote? Será que você é útil ajudando lá? Você toma a decisão. Você observa e toma a decisão. Eu acho que sim. Então vamos pra lá. Vamos pra lá. O Ivern tá muito folgado. Vamos lá matar esse cara, véi. Ó, eu já estaria passando trinket. Vai pra cima, rapazão. Vai pra cima. Encontra uma janela. Qualquer um, qualquer um, qualquer um. Escolhe um aí. Pode ir, pode ir. Pode dar todo o dano. Mesmo com o Brady. Pode dar todo o dano. Agora vai saindo, vai saindo, vai saindo. Pro mato, pro mato, pro mato. E boa. E boa. Eu te matei aí. Vai tá de boa. Mas pelo menos o Ivern morreu. E tipo assim, você consegue perceber que no topside você tem dois campos. No botside você só tem um. Nesse tipo de situação, você vai pro lado que tem mais campo vivo. Que é o seu topside. Então, vamos começar Golem, Galinha e depois Arauto. Fechou? Nós até poderia ir Arauto reto. Mas lembra daquilo que eu já te falei. Deixa os campos mortos. E vai gastando o seu tempo fazendo o objetivo. Porque é o tempo do campo nascer de novo. Aí você sempre vai ter farm na frente do cara, entendeu? Porém, vai ter situações que você vai ter que esquipar um campo pra ir lá. Não é o caso agora. Você pode farmar tranquilo. Enquanto você tá fazendo essa galinha, encontra uma bilunga no midi. Encontra uma bilunga no midi. Atrás da parede mesmo. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Usa tudo, tudo. Tudo que ele morre. Tudo. Pode meter baixa. Mete baixa, rapazão. Vai pra cima desse cara. Beleza. Tá vendo que enquanto você fazia um campo, você observou e já encontrou a janela? Gosto de ver você indo reto ali. Não pro Arauto, mas pro Top. Você não telou o Top até agora. Pelo minimapa, eu tô vendo que você consegue ajudar. Vai lá. O Atrox tá muito forte. Joga com esse cara que é sucesso. Vê se você encontra uma bilunga, flash bilunga. Tenta encontrar uma janela aí. Nem precisou? O Ivory também não? Aqui é direto Arauto, então. Que isso? O Atrox é brabo, tá vendo, velho? Você tem uns players insanos no seu time, velho. Em resumo, sabe o que você vai ter que fazer? Pegar todos os objetivos, velho. Só isso que você precisa. E engajar na hora certa das lutas. E é o que você já tá fazendo. Você pegou um dragão, seis larvas e um Arauto. Até então você tá nota nove, tu. E tô gostando de você fazer isso que você não fazia antes. Você tá telando lá enquanto você faz o objetivo, velho. Tá vendo? Vai telando, velho. Aí quando entra o Coldal e esse olho, dá uma telada lá, ó. Dá uma olhada. Já smite isso aí e vai ajudar seu time. Ó, passa trinket já e pega o olho. Passa trinket. Beleza, que aí você aproveita a trinket tendo o Arauto na bag, tá vendo? Vai lá reto que você consegue ser útil. Como se vira? Eu já estaria indo pela parede, pra poder dar uma bilunga pela parede. Quer focar o Jim? Você vai morrer, mas se você matar o Jim, tá pago. E seu W tá desligado. Não sei se você observou. Nossa, que paia. Morre. Já morre logo aí. Morre logo. Coisas que eu faria. Você foi querer dar a voltinha por baixo, sendo que se você encosta na parede, talvez você dava um stun que salvava alguém. Você até salvou o Lúcia. Então você não morreu em vão, não. Você salvou um companheiro. Mas eu ouso dizer que dá pra você ter matado o Jim e eu ainda usava flash pra sair. Ó, o Atrox tá bagunçando todo mundo lá, hein, velho. Aparentemente tudo que você fizer do lado desse cara vai dar certo, tá ligado? Então já que ele garantiu lá, só faz isso aí e garante o dragão lá. Seu time já fez a boa. Só vai, Drake. Pode tacar a quesinha aí, que seu quesinha dá bastante dano no objetivo, velho. Enquanto isso, dá uma telada lá, vê como é que tá o time. O Atrox vai precisar de ajuda pra sair vivo, será? Já smita logo. Não poupa o smite, não. Vai lá na direção do Atrox pra ver se você ajuda ele. Se encontrar uma bilunga, você lança brabo, hein? Ó, 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 ó. Aí você relaxa, que depois pega. Relaxa, relaxa. Dá pra ir atrás dele, mas se não quer, vambora. Quer usar todas as suas skills aí? Usa todas, no Sion mesmo. Ó, de novo você bater em um e depois no outro. Morri. Ai, foi, foi. De novo, você usou todas as suas skills no Sion e depois você foi no Jim. Se você usa tudo no Sion, você matava ele, mano. Aí o Jim não ia ter bala pra te matar depois. Ó a caca que vai dar. Tá chegando já um ponto de jogo que você não vai precisar farmar tanto a sua selva. Às vezes é melhor você até farmar a selva inimiga. Então nem faz esse sapo. Garante esse blue e vai lá ajudar o time e procurar uma janela de gank, tá ligado? Ó, você podia ter pegado o portal que o Atrox pegou, mas vambora, já tá indo um match baixa. Pode jogar com o time lá que vai dar sucesso. Ó, eu usaria, tipo, o Qzinho pra chegar no minion e chegar mais rápido na play, tá ligado? Não dessa forma, mas legal. Não, sim. Estuna, o Sion, pra ele não limpar muito a wave ou não matar a karma, tá ligado? Ainda bem que ele não limpou a wave. Nem precisa entrar dentro do arauto, tá? Se você conseguir encochar um engage ali, é melhor. Tipo um flash Q e Ute neles. Era o que eu faria, tá ligado? É, eu tenho medo de flechar e dar... Não, nós não temos que ter medo, não. Eles têm que ter medo de nós. Gostei do carro do leite, ultimate, mas não. Bilunguinha, ultimate, belo abate. Foca a torre agora pro arauto não morrer e vocês conseguirem levar ele ainda pra T4, que vocês vão dar GG com esse arauto, confia? Agora entra no arauto pra levar ele pra T4. Leva ele, leva ele. Vamos ver se você tem essa hipotenusa. Beleza, olha o cálculo. Olha o cálculo. Beleza, se conseguir uma bilunga no Yasser, ele morre. Olha o flash da bilunga, sem medo do amanhã. Consegue levar a torre? Desligou o W, lembra do W. Lembra do W. Boa. Vocês ainda jogam, porque o Atrox tá muito forte. Vocês ainda jogam, tem que ajudar ele. Vocês ainda jogam. Isso, faz um corpo. Agora tenta sair. Se você morrer, não tem problema. Você é aquela isquinha, tá ligado? Isquinha, tá bom. Ó a Karma, morreu tentando pegar portal. Certeza que ele é melhor que 80% do chat? Pode ser. Ó, o Renéctron já matou dois, três agora com a Karma. Então tá frio esse dragão pro seis. É melhor fazer o Baron. Só que aí seu time tem que ir lá te ajudar. Porque sozinho você não faz, né? Acho que o fazer o dragão é o mais garantido. A Karma precisa de ajuda? Vê se ela precisa de ajuda. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir. Encontrou a janela aí. Ó, o cara já gastou a UAU. Pega o Jin mesmo. Você mata esse Jin. Você. Você mesmo mata ele. Vai. Vai, paizão. Isso, tá vendo? Completa o Yasuo. Agora espama ping no Barão. Espama ping no Barão e vai pra lá. Espama. Eu até digitaria Barão. Eu faço isso até hoje. No Cherry, qualquer elo. Isso, agora vai lá e faz. Já passava trinket, era bom. Você passa uma trinketzinha já desde trás. Só garantiu o Baron. Depois vocês dá B. Aí ou usa o Baron ou faz o dragão depois. Então você tá vendo que eu já tô falando que você já garantiu esse objetivo. Então você já tem que pensar no que você vai ter que fazer depois, com ele. Ó, vê o que o Atrox vai aprontar. Vê se você consegue dar um follow-up lá. Pode ser um pouco troll isso aí, tá ligado? Mas acompanha. Sua Atrox tá aí, você acompanha ele. Beleza, levou um. Cuidado com o engage. Não engaja, não engaja, não engaja. Só ajuda a sair. Tipo, você pode fazer um corpinho pra ajudar ele a sair, tá ligado? Isso, bela Bilunga. Agora você joga, paizão. Vai, é você. Boa sorte. Você vai ter Bilunga, você vai ter Bilunga. Se pega, você matava, hein? Normal de solo kill, né? Fazer Baron e todo mundo morrer e não usar o Baron direito. Isso aí é normal, viu, véi? Acontece em vários elos, tá ligado? Faz só o blue e vai dar GG. Até smite esse blue aí. Ó, já pega esse portal na sequência pra ganhar tempo. Você tem que ir lá acompanhar o Atrox. Lembra que ele é o cara pica do jogo, tá? Fica grudado nesse Atrox agora. Vai lá, paizão. Vamos finalizar esse jogo. Túlio Invencível. Bilunga no Sion. Não tem torre do Nexus. Se você encontrar uma brecha poder naquele DIN, também já vai nele. Vai olho observando. Ultimate nos dois. Acabou voltando o Inibidor. Tem que levar o Inibidor no mid. Olha o Estuzil dele. Não vai deixar o Yasutar. Dá todo dano. O smite. Tem flash. Pra que lado que ele vai? Mudaram, né? Beleza, beleza, beleza. Já sabia que era a merda. Não, é GG. É pra ser GG, pô. É só focar o Nexus, não? Ó, tá na pegada aí do Renecto, hein? Paizão, easy game, mano. 27 mil com vitória. Tranquilo, não foi, véi? Tranquilo, mano. Gostei também. Achei fácil também, véi. Eu vou querer te passar duas coisas desse game aqui. Abri no replay, véi. Duas coisinhas que eu acho que é mais importante. Esse aqui, analisado da vez, foi o Túlio. Tá jogando no prata e conseguiu essa vitória com tranquilidade. Só duas coisas que eu quero te falar. Uma ward que você pôs na galinha. Ó, eu pedi pra você dar a voltinha e pôr uma ward na galinha. Essa ward da galinha que você pôs, você pôs dentro do pitch. Tá vendo essa pedra aqui com o meu mouse? Essa pedra? Você sempre vai pôr a ward nessa pedra. Se você ward aqui, você ia ter visão da galinha, se o cara tá fazendo ou não. E o melhor, você ainda ia ter visão de alguém passando pela direita, véi. Então você meio que ia pegar a visão da direita e da esquerda. Agora, só com essa sua ward, olha a visão que você só pega. Você só pega essa visão, tá vendo, véi? Então você só vai ver o cara fazendo a galinha e ele descendo. Lembra dessa pedrinha. E essa pedrinha tem do outro lado também, tá ligado, véi? Não é bem as pedras, mas bem aqui assim, ó. É no mesmo pixel. Se você só vê a galinha e a outra passagem, tá perfeito. Então, às vezes, você pode ver um suporte dando roaming, passando por aqui. Às vezes, o jungle dá essa volta pra poder gankar a mid, tá ligado? Você ia ver ele. Agora, o outro ponto que eu quero comentar com você é um flash que você usou meio durinho. Deixa eu achar o ponto exato aqui agora. Aqui, ó. Eu acho que é esse flash aqui, ó. Lembra que eu falei? Ó, você fez a play bonitinho. Ó. Matou aqui o cara. Você tinha outro Q up. Ó, no cooldown mostra que você tinha outro Qzinho ficando up. Ó o que eu faria no seu lugar. Eu ia encostar nessa parede e tacar bilunga no cara, véi. Ou eu encostava nessa parede e flashava pra ir em direção a ele. Aí era isso que eu queria dizer pra você. Eu falei, encosta na parede e flasha. Aí, olha o que você fez. Aí foi o dele do disco. Olha a demora, tá ligado? A demora. Se você encosta nessa pedra, nessa parede e vem pra cá, você concorda que você pegava o cara muito antes? E outra, eu ousei dizer, eu não iria nem usar o flash eu no seu lugar, véi. Eu não ia usar flash, véi. Eu ia encostar na parede e pegar o brand. Mas, às vezes, você encosta, flasha e já faz a play mais rápido, tá ligado? Túlio, obrigado por ter participado aí. Você foi o primeiro que a gente fez esse conteúdo diferente. Espero que você tenha gostado e a galera também, fechou?